Não soube chamado assim, Que só tu não quero mais Ai, 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 ai Ia Usa a nyumbatuba Ai, 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 ai Ia Usa a nyumbatuba Haruko Usa a nyumbatuba Vai, ai, 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 ai E te lembe-nei koteta Vai, ai, 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 ai Haruko Usa a nyumbatuba Ili sibi Siro no kono e dira-site Ua, ua Eta Nilui-o-kan Fez até o lugar, o cara Ai, 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 ai Que a tua sani é um papo Ai, 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 ai Que a tua sani é um papo Ai, 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 ai E o cara, e o cara. E o cara, e o cara.